Patrícia, a decisão unânime foi da segunda turma do STF. Os ministros consideraram que a prisão preventiva depende de um pedido prévio e expresso do Ministério Público ou da autoridade policial. Segundo o entendimento deles, qualquer pessoa presa em flagrante tem direito a uma audiência de custódia que em um dos casos excepcionais pode ser feita por videoconferência. O julgamento leva em conta a alteração trazida pela lei anticrime, que mudou parte do Código de Processo Penal e retirou a possibilidade dos juízes ordenarem a conversão de prisão preventiva de ofício. Todos os ministros seguiram o relator, ministro Celso de Mello, que participou pela última vez de uma sessão da segunda turma do STF, com direito a despedida emocionada. Patrícia. Obrigada, Silvio. Nesta terça-feira, o presidente do STF, 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 Obrigada, Silvio.